Estamos iniciando o mês de maio, mês de Maria, mês das flores, mês das mães, o mês da alegria. E aqui estamos na igreja dedicada à Nossa Senhora de Lourdes, dentro da região de Santa Paulina. Neste local, nós queremos meditar um pouco sobre a importância de Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Do livro Provérbios e Mensagens de Ânimo e Esperança, o nosso provérbio de hoje é o número 175, que assim diz. Para alguma coisa, a bondade é suficiente. Para todas as coisas, o amor é indispensável. Estamos na comunidade e na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Maria sempre teve um amor profundo para com todos. E há uma expressão bonita que diz, pede à mãe que o filho atende. Todos nós temos essa experiência. Quem de nós, quando não tem que pedir uma coisa importante a ver para o papai, não chega lá até a mãe e diz, mãe, vai pedir para o pai, por favor? E a mãe, com o jeitinho dela, faz com que a gente alcance aquilo que a gente pede. O culto a Maria sempre acompanhou os caminhos da igreja. Maria, na tradição cristã, é e sempre foi uma melhor saída e também aos grandes mistérios de Cristo Jesus. E ela é a figura que melhor, a gente poderia dizer, a mulher da humanidade mais ouvida. Maria, não é apenas patrimônio dos católicos, mas Maria é patrimônio de toda a humanidade. Ela tem um papel importante na história da salvação. Há quem diga que Maria não está na Bíblia. Vamos ver o capítulo do evangelista Lucas, no capítulo 2, melhor dito, e toda ela, no começo, fala do anúncio do anjo Gabriel a Maria. Diariamente, na rádio, nos meios de comunicação, ou mesmo lá em casa, a gente reza aquela oração do Ângelos. E essas palavras estão no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E Maria concebeu, por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se a mim, segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Durante esse mês, vamos meditar a importância de Maria em toda a caminhada da igreja. Não esqueçamos também das nossas queridas mães. Mês de Maria, Mês das Mães, Mês das Flores e também o Santo Rosário. Até a próxima oportunidade, que nos encontraremos com as mensagens e provérbios de ânimo e de esperança. Um abraço a todos. Mês das Flores Mês da Mães